E aí, pessoal, tudo bom? Mais uma aulinha, graças a Deus, não é isso? Hoje, diluição e misturas. Vamos embora? Olha aí, pessoal. Diluição. O que é diluir? Diluir, pessoal, é adicionar solvente. Simples, não tem o que complicar. Você vai pegar, por exemplo, uma amostra de café solúvel. Neste café, coloca água. Quando você coloca água, você está diluindo. Me diga uma coisa, alterou o pó do café, a quantidade do pó? Não, não alterou. Você não mexeu no pó. Então, o soluto, que é o componente em menor quantidade, ele não se altera. Então, diluição, pessoal, você adiciona solvente. O soluto permanece constante. Isso é bem interessante. E a concentração se altera. Se você bota mais solvente, por exemplo, mais água, ele fica o quê? Diluído. Fica mais ralo, que a gente chama, né? Se você bota menos água, ele fica mais concentrado. Fica mais forte. Então, diluir é apenas adicionar solvente. Não mexe no soluto. Um detalhe importante, aqui eu tenho para você um pequeno esqueminha. Veja, eu tenho 200 ml de água e 50 gramas de NACL. Cheguei, coloquei 300 ml de água. Estou diluindo. Quanto é que eu vou ter agora? Vou ter 500 ml de água. Mas o sal, o NACL, eu continuo tendo quanto? 50. Olha aí. Não altera. Então, pessoal, quando eu tenho uma diluição, a quantidade de soluto é constante. Isso vai ser fundamental para a gente. O que é a concentração comum? Massa do soluto pelo volume da solução. Então, a massa do soluto não se altera. Ela fica constante. Quem é massa? Olha aqui. Matematicamente, a massa é a concentração vezes o volume. Como, pessoal, ela não vai se alterar, eu posso dizer que a massa, antes de colocar água e a massa, depois de colocar água, a massa do soluto. Ela continua constante. Então, quem é massa? Concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final, volume final. Entenda. Eu estou lhe dizendo que na diluição, o soluto não se altera. Legal? Olha aqui. O que é molaridade? Concentração em quantidade de matéria. Número de mol por volume. Pessoal, se eu chegar agora e lhe perguntar quem é o número de mol? Ele está dividindo, passa multiplicando. Não altera soluto na diluição. Certo? Então, o número de mol de soluto no início é igual ao número de mol de soluto no fim. Então, molaridade inicial, volume inicial é igual a molaridade final, volume final. Mais uma expressãozinha. E olha, o título, título, percentagem massa, lembra? Massa do soluto sobre massa total, que é a massa da solução. Então, quem é a massa do soluto? É o título vezes a massa da solução. A massa do soluto não se altera na diluição. Então, título inicial, massa da solução inicial. Título final, massa da solução final. Pessoal, diluição é um assunto que cai muito em prova e é um assunto que a gente resolve com muita tranquilidade. Basta entender que ao adicionar solvente, eu não estou mexendo na quantidade de soluto. O soluto não se altera. Então, olha bem, adicionou-se água destilada a 150 ml de solução 5 molar. Eu tinha 5 molar com 150 ml. E aí ele diz, até que a concentração fosse 1,5. Veja, a concentração passou de 5 molar para 1,5. Característica clara. Quando a concentração diminui, é porque eu diluí. Aí ele quer saber o volume final. Então, agora é só aplicar M1, V1, M2, V2. Então, 1,5V igual a 5 vezes 150. Quem é o volume final, pessoal? 750 dividido por 1,5, 500 ml. Então, o volume final da solução foi de 500 ml ou meio litro. Olha a outra maneira de se perguntar a questão de diluição em prova. ver o volume de água em ml que deve ser adicionado a 80 ml de solução 0,1 molar. Veja, ele quer saber o volume de água adicionado a 80 ml de solução 0,1 molar de ureia para que a solução resultante seja 0,08 molar. Pessoal, olha bem isso aqui. Mais uma vez, M1, V1, M2, V2. Só que quando você substitui, olha, você vai achar o volume. Qual é o volume que você achou? 100 ml. Mas ele quer o volume de água adicionado. O volume final foi 100 ml. O volume no fim da história foi 100 ml. Mas eu já tinha 80 ml. Então, toda vez que ele quiser volume de água, toda vez que ele quiser volume de água adicionado, você pega o volume final menos o volume inicial. A diferença é o que você colocou de água. No caso, 20 ml. Certo? Então, pessoal, olha a outra questão. Ao diluir 100 ml de uma solução de concentração 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, qual a nova concentração? Olha aí. Concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final, como eu mostrei, demonstrando as equações. Então, 15 vezes 100, igual a concentração final, vezes o volume, que é 150. Fazendo a pontinha direta, a resposta é 10 gramas por litro. Pessoal, se o volume inicial está em ml, o final está em ml. Se o volume inicial está em litro, o final está em litro. Os volumes devem ser sempre na mesma unidade. Então, pessoal, perceba, diluição é um assunto tranquilo. A gente não vai se preocupar com diluição. Está certo? Espero que você tenha também gostado. Então, pessoal, um beijão e até a próxima aula, se Deus quiser. Exercita, tá? Tchau, pessoal.